Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Silas mais uma vez de volta para estarmos juntos mais um tempo precioso para aprendermos um pouco mais sobre esse universo chamado desenho. Para vocês hoje eu trouxe uma proposta sobre expressões. Por quê? Porque nós conversamos na aula passada sobre a criação de personagens e o quanto é importante o processo de criação. E nesse processo de criação do personagem a sequência é as expressões. Nós precisamos dar vida a esses personagens. Porque nós precisamos que esses personagens passem emoções para nós ou no caso para quem vai estar vendo a história que nós vamos estar desenhando ou contemplando o personagem que vamos estar desenhando. Essas expressões precisam mexer com o ouvinte, com aquela pessoa que vai estar ali interagindo com ela na revista em quadrinhos ou seja na televisão, enfim, onde quer que seja, que a sua imagem vai chegar após a criação, as pessoas vão interagir com essas emoções. Elas precisam sentir aquilo que você se propôs a passar. Então hoje nós vamos começar falando sobre essas expressões, vai ser uma sequência de aulas, acredito que umas duas aulas para nós tratarmos sobre expressões e eu vou passar as quatro das principais expressões para você hoje. e bora para a mesa que é hora de aprender. Fala galera, já estamos aqui na mesa juntinhos para mais uma vez continuarmos com a nossa aula e dessa vez sobre as expressões, como eu disse agora há pouco. Pessoal, é necessário que a gente tenha o entendimento sobre quatro expressões que são básicas. Nós chamamos no desenho de cara de batata, ok? E eu vou fazer de maneira bem assim, avulsa, aleatória mesmo, só para que nós possamos entender a maneira mais fácil, ok? Sem muita coisa, só para que a gente possa compreender como seria a ideia dessa expressão. Lembrando que esse princípio de construção da cabeça, nós já aprendemos nas aulas passadas, ok? E eu vou fazer de maneira simples aqui, vou usar esse nariz de coxinha, ok? Que na verdade é uma base triangular e eu quero já enfatizar desde já aquilo que nós já aprendemos em outras aulas, a questão das figuras geométricas para poder chegar ao resultado do trabalho. Então, eu vou construir quatro expressões. Essa é uma delas, ok? Aqui nós já vamos rapidamente para outra, então eu vou fazer mais ou menos aqui o mesmo rostinho, vou jogar aqui mais ou menos o mesmo orelhinho aqui, mais ou menos do personagem, ok? Vou... Novamente fazer o olhinho aqui, vamos colocar um bonézinho nele aqui, ok? Só assim, de maneira simples. Ah, faltou o nosso poderoso nariz de coxinha. Vou fazer mais um. Ah, detalhe, já que começamos a trabalhar, né? Vamos só voltar, porque você percebeu que as expressões estão todas iguais, né? Mas essa daqui eu vou fazer ela como se fosse a de tristeza, ok? Tristeza. Vou fazer essa daqui como se tivesse neutra, ok? Ok? Vamos fazer aí mais uma comigo. Lembrando aí na nossa parte dos alinhamentos aí, né? Que nós já trabalhamos nas nossas aulas anteriores. Mais ou menos aqui a nossa ideia do olhinho. Fedora geométrica. Esse aqui nós vamos colocar ele como se ele estivesse com raiva. Nervoso, irritado, coisa do tipo, né? E nós vamos para mais uma. Nós chamamos de cara de batata exatamente por não ter esse compromisso de ele ficar certinho, né? O esboço de uma ideia que a gente está gerando. Mas isso é legal para a gente poder desenvolver o traço, aprender, enfim, a lidar com as figuras geométricas, com a parte de esboço, as proporções do trabalho. É algo interessante que você desenvolva. É uma maneira divertida de aprender a desenhar. Eu digo que o desenho tem que ser algo divertido de fazer, porque senão ele fica muito chato. E quando fica chato não é legal de fazer, né pessoal? Acaba ficando de uma maneira um pouco enfadonha. Nós vamos colocar o bonézinho no nosso personagem aqui de novo. E está aí. E esse aqui nós vamos fazer então isso com raiva. Eu fiz o neutro, ok? Eu fiz o triste. E aqui faltou que a gente fizesse um alegre, né? Um alegre. Ok? É isso aí. É importante você ver, pessoal, que o que acaba acontecendo. A expressão, na verdade, você viu que eu fiz os olhos sempre da mesma maneira. Você viu que as expressões estão assim, muito parecidas uma com a outra, ok? Por quê? Porque os olhos, na verdade, não vão mudar e o nariz também não. Geralmente o que a gente muda nas expressões, tanto no desenho cartoon como no mangá, para mudar o ar da expressão, a gente trabalha com as sobrancelhas do personagem e trabalhamos com a boca. Então, eu até acho legal fazer uma brincadeira de você pegar um espelho, né? E no momento em que você estiver aí em casa, tranquilo, ou quiser no momento da aula, querer prestar atenção e fazer da mesma forma, observe no espelho como fica a sua expressão neutra. Você vai perceber que, geralmente, quando temos a expressão neutra, a nossa boca está reta e as nossas sobrancelhas também ficam retas. E eu vou fazer só dois tracinhos aí para que você veja essa ideia da expressão neutra, ok? Já é diferente quando nós estamos tristes. Se você observar no espelho, você vai ver que quando nós estamos tristes, a nossa sobrancelha fica levemente meio que arqueadinha, ou caída. As sobrancelhas ficam caídas lateralmente falando. E a boca, né? Geralmente tem uma tendência de enrugarmos o queixo um pouquinho. A boca fica com um desenho meio que de cima para baixo. E aí você vê que a expressão fica nesse sentido triste, ok? Já quando estamos com raiva, as sobrancelhas dão uma leve franzida ao centro da testa. Se você pegar, vai ser muito interessante você olhar no espelho como fica a sua cara de zangado aí. Você vai ver que geralmente você fica assim. E a boca vai fazer ou movimento emburrado, ok? Ou ainda num movimento secundário poderia ficar toda franzida como de reclamação, desbravejação, ok? Então você viu que eu só trabalhei a sobrancelha franzindo aqui, arqueando ela em V, ok? E trabalhei o queixo nessa... A boca, no caso, franzindo o queixo. Se a gente pegar aqui, ainda faz assim, né? Uma sujeirinha aqui no queixo, só para você ver que ele dá uma franzidinha no queixo. E quando nós estamos alegres, pessoal? Se você olhar no espelho, você também vai ver que as nossas sobrancelhas dão uma leve arqueada. Elas sobem, né? E formam um arco, ok? Então ela forma aquele arco de alegre, né? Olha lá. E a gente já dá aquela exagerada na boca, porque a boca é muito importante. E se for o caso do desenho da caricatura, né? Como nós estamos falando da criação de personagens. E eu sempre indico que você comece pelo cartum ou pela caricatura, pelas tiras, como nós costumamos dizer, que é a maneira mais simples de você trabalhar. O mangá já é um pouco mais elaborado. O desenho artístico, então, ou o realismo já é muito mais elaborado. Então, para que uma criança consiga fazer legal esse trabalho, para que o adulto, enfim, o iniciante do desenho, fazer legal o desenho e fazer de forma animada, eu tenho a certeza que o cartum é o melhor caminho, o mais simples, o menos compromisso com aquilo que é real. E com certeza você vai se divertir bastante fazendo essas aulas, ok? Já volto já para nós conversarmos um pouquinho mais sobre as expressões. Tá aí, pessoal. Eu estou com uma estaca integral, ok? De 6B. Eu estou só escurecendo agora o trabalho para poder aparecer melhor no vídeo para vocês. Lembrando que é o que eu disse para vocês, né? Não tem aquele compromisso da gente buscar a estética agora, porque nós não estamos aprendendo basicamente a estética, nós estamos aprendendo como dar forma à vida desse personagem, à expressão dele. Então, a gente não se preocupa tanto com a questão estética agora, proporções, se bem que você viu que eu trabalhei com a linha para trabalhar um alinhamento, né? E é interessante você trabalhar assim, mas eu creio que no momento é mais para que você tenha uma visualização melhor. Em casa, você pode fazer isso com 6B. Eu trabalho com essa estaca de 6B, ok? Mas poderia trabalhar com uma estaca de carvão também, para eu poder estar fazendo o contorno do trabalho. Assim como eu poderia também estar utilizando um pincel, né? Um marcador também para desenho. Também seria interessante. Eu uso muito a questão dos lápis, pessoal, porque eu trabalho com desenho artístico, né? Então, para mim, acaba ficando mais fácil aqui a gente acabar utilizando o lápis, ok? Eu vou escurecendo aqui, você daí, e daqui a pouquinho a gente volta para mais um bate-papo no final da nossa aula. Fala, pessoal! Espero que você tenha gostado da proposta, né? Você viu que nós trabalhamos com um círculo, ou a ideia de um ovalóide, uma figura irregular geométrica. Trabalhei com o triângulo para fazer o nosso suposto nariz de coxinha, como eu comentei, ok? Não tem, assim, muito apego à estética, porque nós estamos trabalhando o princípio da aprendizagem das expressões. Então, as quatro fundamentais que nós vamos trabalhar para o princípio são essas. A neutra, a triste, a com raiva e a alegre, ok? Espero que você tenha gostado. Pratique bastante aí e te encontro na próxima aula.